Patom em bala. Patom em bala. Oi. Eu sou a Bré. E eu tô muito, muito, muito feliz de estar aqui com você hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, porque hoje eu trouxe uma variedade de coisinhas de madeira pra te ajudar a dormir ou a relaxar nesse dia. Então, pra esse primeiro momento, eu peço que você se certifique de ter programado a ser um despertador, caso precise dele. Isso é importante. De ter dado boa noite pra quem você gostaria. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Porque a gente vai ficar muito tempo aqui. E logo, logo, você vai estar dormindo. Eu tô olhando aqui e a gente tem uma variedade muito boa de objetos de madeira. Então, tem pra todos os gostos. Pra quem quiser fazer maquiagem. Pra quem quiser fazer a varma. Então, cortar o cabelo. Fazer a sobrancelha. E também. Skincare. Você tá pronta? Você tá pronta? Então, tudo bem. Eu vou começar. Eu acho que a gente pode seguir uma ordem. Primeiro, a gente faz as coisas que, entre aspas, sujam. E depois a gente limpa. Então, seguindo essa lógica, a gente vai começar com maquiagem. E ainda se você não for adepto da maquiagem, você vai estar perdendo o momento relaxante. Então, eu te convido pra ficar nessa parte do vídeo. Você prefere começar pela pele ou pelos olhos? Pelos olhos. Pelos olhos. Essa paleta aqui. Multifuncional. Excelente. Porque a gente precisa. Tem a sombra. Contorno. Corretivo. E o iluminador. Em uma só paleta. Hoje eu não tô enxergando nada. Tô sem lente e sem óculos. Então, muito provavelmente, você vai me ver bastante fazendo isso aqui. Pra tentar enxergar. Vamos lá. Nessa paleta é redondinha aqui. Você consegue ver uma cor mais rosada. Aqui embaixo. Um pouquinho mais claro. Mas também rosada. Aqui no seu lado direito. Tão de marrom. E mais pra cima. Meio creme. Bem clarinho. Como você gosta de maquiagem. Um pouco mais neutro. Ou mais colorido. Com brilho. Brilho é legal. Mas é você que vai escolher. Uhum. É. Eu acho que é uma boa escolha. Tá. Sua pele. Tá limpa. Mas não se preocupa. Depois de toda essa aventura. Com maquiagem. A gente limpa sua pele. Até ficar bem limpa. Eu vou começar pegando. Essa cor aqui mais clara. E vou aplicando. Como se fosse. A base da maquiagem. Nessa parte. Eu vou usar. A pontinha do dedo. Fecha mais as olhos. Assim. Pode fechar. Outro lado. E assim. Outro lado. Outro lado. Outro lado. Outro lado. Outro lado. Deixa eu ver se tá igual. Eu acho que é bem por aí. Eu não sei muito de maquiagem, tá? Mas a gente vai fazendo experimentos. E uma hora sai. Pegar esse tom de rosa. Quase roxo. E começar aqui. Do seu côca. Marcando bem o côca. Fecha o olho. A gente faz bem esfumado. Isso. Agora o outro lado. Um pouquinho mais. Olha pra mim. Tá. Continua olhando, tá? Eu acho que eu sou um pouco perfeccionista. Então, eu tô vendo aqui que talvez esse lado daqui precise de um pouco mais de cor. só um pouco. Só um pouco. Perfeito. Olha aqui pra mim. Tá. Agora a gente vai pra sua pele. Talvez seja da sua cor, talvez não seja. Mas eu tô achando que é. A gente só vai saber se testar, né? Tá. Olha que bonitinho. Essa aqui é uma base em pó. Deixa eu colocar bem aqui. Colocando, 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 colocando. A gente espera um pouquinho pra ver se ela não vai oxidar. Um, dois, três, dois, um. Três, dois, um. E não vai que ficou exatamente do seu tom. Ótimo. Confia em mim, tá? Agora vamos terminar tudo o rosto. Vai ser bem natural, tá? Só batidinha de nada de rosto, tá? Desculpa. Mais um pouco. E eu acho que eu vou aproveitar um pouco dessa base e aplicar aqui como se fosse um corretivo. Então, olha um pouco pra cima. Pra cima, pra cima, pra cima. Do outro lado. Ok. Eu nem te mostrei como ele é bonitinho. Eu nem te mostrei como ele é bonitinho. Eu gosto de mostrar os detalhes desses objetos. Pra você ver como eles são muito bem feitas. E assim você já imagina a qualidade da sua maquiagem. Vamos ver agora. Vamos fazer um contorno. Aqui assim. E eu não tenho costume de usar. Mas as vezes que eu fiz ficaram mais ou menos. Então, se você me permite, eu posso fazer o contorno do seu rosto. É bem sutil, tá? Só pra destacar algumas áreas. Eu tenho a sua permissão? Muito obrigada. Ó. É aqui esse tom. Eu vou aplicar assim, ó. Só que do outro lado. Bem nessa direção aqui. Na teoria é bem fácil, né? Pronto. Pronto. No outro lado. Pronto. Agora aqui, na teoria. Do nariz. Contorno do nariz. Eu tô aqui. Com as cojiguinhas. Aqui. Aqui. Nessa área aqui da sua testa também. E aqui. Contorno. Quase no seu queixo. Eu vou aproveitar esse mesmo pincel. E vou esfumar esse contorno. De forma que fique o mais natural possível, tá? Desculpa. 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 Você vai ver que dá uma diferença. É como se a gente estivesse brincando com luz e sombra, sabe? A gente tem que ter cuidado. Pode ficar. Fim. E a gente não quer isso. Opa. Não tem nada. É só aqui. Não tem nada. Show de bola. O que a gente pode fazer agora, é passar um pouquinho de blush nesse tom aqui, ó. Eu vou enxergo. Eu vou enxergo. Mas você enxerga. Aqui. 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 Agora. Tá ficando tão bonita. Sério. De verdade. Agora a gente pode iluminar. Com um iluminador na pontinha do nariz. Aqui. 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 Sobrancelhos. De novo. Bem claro. Nessa região aqui, ó. Aqui. Eu acho muito bonito. Muito bonito. Você gosta de iluminador? Porque se não gostar, eu tô passando. É um brilho bonito. Pronto. Não dá nada exagerado, tá? Relaxa. E a gente vai finalizar a maquiagem. Com os lábios. 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 Muito obrigado São muito gostei São muito gostei Ficou excelente, excelente. Mais uma vez eu digo, a cor desse batom é terrível, mas fica. Impressionantemente bonita em você. Eu vou aplicar, com licença. Você prefere mais intenso ou mais leve? Eu vou te mostrar, aí você vai ver que isso fica bem em você. É impressionante. Eu acho que nós acabamos a maquiagem. Eu tenho aqui o espelho. 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 Eu acho bom você gostar. Está incrível. Pena que daqui a pouco a gente já vai tirar, né? Eu acho que seria interessante se a gente tirasse um pouquinho de peso das suas sobrancelhas. Sabe? Só dar uma limpadinha. Eu posso ter um fecho aos olhos, tá? Veja, eu vou só fazer uma análise muito profissional. Olha só, olha só, olha só. E eu tô com sono, sabia? Meu olho tá pesado. Hoje foi um dia correndo. Eu acordei muito cedo. E são exatamente uma cinquenta e oito, cinquenta e sete de ano. Um pouquinho tarde, né? Eu acordei seis e cinquenta da manhã. Esse lado tá ficando incrível. E o número muito armado. Aqui. Sentindo alguma dor? Ficou incômodo? Tá vermelho, tá vermelho. Tá. E eu não trouxe um bandão. Só pra acalmar um pouco. Deixa eu ajeitar aqui. Só tirando. Só tirando. Os espelos que tiver muito difícil a gente tirar. Então, tá? Mãe. Maravilha. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. olhar maravilhoso, é outra parte da sua barba, se você não tem barba, você também pode fingir que tem, porque é uma parte muito relaxante de assistir, e eu particularmente adoro. Eu tenho aqui também a espuma de barbea. O interessante aqui é deixar que ela fique bem rente à sua pele, e depois a gente dá um jeitinho para neaparar só o bigode e deixar ele em evidência, porque bigode é estil. Na valha, na valha. Hoje não temos Maria Eugélia. Agora sim, só deixando, você quer que deixe, meu Deus, eu sempre esqueço o nome. O nome daquele, daquela parte que fica perto da boca da sua barba, é que ela vem aqui. Só o bigode. Tá bom. Tchauzinho, tchauzinho, tchauzinho. 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 Tchau. Tchauzinho. 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 Nada é muito ousado, né? Eu acho que você devia ousar, já que hoje você não tá na vibe, então suma um pontinho. Vamos para cá. Ok, ok, ok. Essa tesoura aqui é muito boa, ela tem um código muito preciso, o fio dela é muito bom. Então, fora isso, ela tem o poder de crescer cabelo, bacana, né? Então quanto mais você corta, mais ele vai crescer bem saudável. Pronto, eu acho que assim tá perfeito. Só pra tirar esses pelos desse cabelo de você. Agora, ele é muito silencioso. Tá me dando vontade de espirrar? Muito bem, muito bem. Então vou fazer o seguinte, a gente não faz chapinha em todo o seu cabelo, porque faz mal. E é um passeio protetor térmico. Aqui. Agora sim. Então, eu vou passar por aqui, vamos lá. Tudo quente. Deixa eu botar. Deixa eu botar. Por último, acho que não menos importante, muito pelo contrário, é a parte mais relaxante, é a parte mais relaxante de quem quer. Sua maquiagem só serviu para agora, tá? A gente vai tirar tudo para que a sua pele fique muito limpa, muito refrescante e pronta para você dormir muito bem. Eu gosto desse barulho. Eu gosto desse barulho. Não faz então bastante espalha. Veja os olhos. Pronto. Agora a gente espalha bem, continua de olhos fechados durante esse processo, tá? Pronto. A gente limpa bem. Como num passe de mágica, toda a espuma desaparece do seu rosto, deixando apenas uma sensação leve, de refrescância, de limpeza profunda. Pronto. Mas sem deixar esse gato. Não é de madeira, mas veio junto com o kit. Máscara facial. Vamos lá. Nós temos branca, rosa, verde e amarelo. Eu gosto da rosa. Não tem como escolher outra cor. Prontinho. Já está seco. Vamos lá. Pronto. 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 Agora, a gente deixar. Pronto. Enquanto isso, você vai ficando cada vez mais sonoro. 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 Isso. Se ainda tiver acordado, claro. Você lembra de deixar o like. Ele é importante. Duque bom. Acho muito bem. Então, agora. Mais um pouquinho. Deixa eu ver. Você é bonito ser. Pelo outro lado. hidratada, olha, tá com um aspecto aveludado, isso é muito bom, deixou também calma, a sua pele tá bem calma, igual você. Tchau, tchau. Assim, perfeito, perfeito. E o último passo, que eu tinha esquecido completamente, e ele também é importante, você já deve saber dos benefícios, te ajudar com as bolsinhas aqui dos seus olhos, e é isso que a gente quer, acordar amanhã, pronta. Então, fecha os olhos. Eu tentei. Veja. Acorde mais uma vez esse momento. Que já tá acabando. Tem exatamente uma hora e doze minutos. E quatorze por cento de bateria. Então, respira fundo. Descansa. Descansa. Abrir. تعundo. Deixa o seguinte. Pronto. Agora sim, você pode respirar fundo, e me dizer como você tá aqui ó. Você está se sentindo mais relaxado? Você se sente pronto para dormir o resto da noite? Isso é bom. O meu objetivo é sempre esse, de fazer descansar o máximo que você puder. Ou até no seu despertador tocar. Porque chegou aquele momento onde a gente se despede. Mas com a certeza de que estaremos juntos novamente. Muito em breve. E eu te desejo uma ótima noite. E que no dia de amanhã. Tudo. Absolutamente tudo. Deserto. Mas, caso isso não aconteça. A gente tenta novamente. No outro dia. E no outro dia. E no outro dia. E no outro dia. Porque você consegue. Estou aqui. É ok. Você consegue. Você consegue. Você consegue. Amém. 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 Amém.